Se você já é seguidor aqui do canal, você deve ter notado alguma coisa diferente, né? E caso você não for, se inscreva no canal, deixa o like e, desculpa, hoje eu vou ter que fazer um leve e básico desabafo aqui, tá bom? Eu saí da minha casa, vim para uma festa, tá? E resolvi buscar um canto para assistir o jogo de São Paulo. Que decisão idiota! A minha esposa falou, Renato, não faça isso. Evita, porque você vai passar nervoso, porque São Paulo vai jogar lá contra o Fluminense. E ela já sabe, porque eu vivo dizendo a ela que o Rogério Senna nunca conseguiu ganhar de um time que o Diniz é o treinador. Sempre acaba levando um nó tático, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo, fica tranquilo que hoje é o nosso dia. São Paulo vai lá, faz o primeiro gol, já alimenta uma esperança, afinal de contas o São Paulo com 12 desfalques, né? 12 desfalques, um time desse no final da temporada. Você vai olhar o Palmeiras, que é o campeão, tá todo mundo lá. Você vai olhar o Corinthians, o Flamengo, qualquer um, tá todo mundo lá. Você olha o São Paulo, desfalque. Mas não é desfalque porque, por um acaso, o treinador resolveu não botá-los para jogar. É porque os caras estão machucados, entendeu? Cachorro do caramba aí, ó, tá vendo? É complicado, cara. É só nervoso, só nervoso. Em 20 minutos o Fluminense matou o jogo. Três gols do Germancano, um baita de um jogador. Meu irmão, você sabe o jeito que o cara joga. O primeiro tempo inteiro o cara chutando bola para o gol, o cara dando trabalho. Chega nos segundos iniciais do segundo tempo, vai lá e toma o gol dele. Aí abriu a porteira, né? Beleza, vacilou uma vez? Você não pode vacilar outro. Aí você vai ver o Léo Pelé tocando bola para os caras. Já tá difícil para o São Paulo. E a zaga do São Paulo ainda contribui. Rafinha, pelo amor de Deus, não dá mais. Rogério Sene, quem me conhece sabe o quanto eu defendo esse cara. Para aí, velho. Tira o Patrick, bota Galopo. O Galopo é aquele jogador que eu fiz uns vídeos uns dias atrás aí, dizendo que ele não disse para o que veio, tá? Ele não é tudo isso. Jogador para 38 milhões de reais. Velho, contrata eu. Contrata eu. Faça o melhor. Desculpa, tá? O cara entra e não faz nada. Olha, desculpa, eu tô até tremendo. Não sei se você tá percebendo a imagem, tá meio trêmula, né? Pô, tá difícil. Eu tô me sacrificando para gravar esse vídeo. Tá? Mas é só para dar um parecer que esse time não vai arrumar nada, hein? Esse time vai acabar ficando fora da Libertadores. Escuta o que eu tô te falando. A minha paciência com o São Paulo já acabou. Quando você vê que a diretoria paga parte dos salários dos caras, você fala, pô, agora vai, né? Agora vai. Agora não tem mais desculpa. E os caras vão e fazem isso. E antes que você diga, pô, Renato, 12 desfalques. Não interessa. Os reservas do São Paulo são os reservas do São Paulo. E ponto final. Ou pelo menos deveria ser. Se o Flamengo botar o time C, dá trabalho para qualquer time por aí. Tá? Então não dá, cara. É muita dor de cabeça. E, enfim. Tá? E só para não passar batido, esse canal é patrocinado pela OneXBet. Ainda bem que hoje eu não fiz uma fezinha no São Paulo, tá? Então eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, esse que está fixado. Vai lá, se cadastra com o meu cupom XRENATO. E no seu primeiro depósito você vai ganhar o dobro do valor em bônus, certo? Tem muitos jogos lá. Não tem só futebol. Tem as odds mais altas, cara, que você vai encontrar aí entre as casas de aposta. Você vai gostar. Combinado? E agora eu vou beber para esquecer esse jogo. Tá? Porque eu mereço. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima e fui.